Bom dia vereador Mário César, é um prazer recebê-lo neste início de ano no programa Tribuna Livre. Bom dia Marquinho, bom dia Sérgio Cruz, bom dia Raul, bom dia Madureira, bom dia ouvinte do Tribuna Livre. Pra mim é um privilégio, é um prazer estar com você nesta manhã. Bem, o senhor começa aí já com um pepino, comissão especial para acompanhamento da questão do prédio do Legislativo. Claro que isso já vem de outros anos, mas que agora, como presidente da Câmara, precisa resolver. Como é que está essa situação, vereador? Então Marquinho, nós recebemos esse, nós já sabíamos o que estava acontecendo, é o meu segundo mandato como vereador. A gente vinha acompanhando o processo judicial. Isso iniciou-se em 2001, uma ação popular, quando estavam discutindo-se o valor do aluguel da Câmara de Vereadores. E houve um entendimento que o aluguel estava muito caro, o Ministério Público entrou e arbitrou um valor menor. Eram 35 mil reais o aluguel e o arbitrou-se que o valor tinha que ser 13 mil reais. Foi feito depósito em juízo, essa ação perdeu o objeto e realmente o aluguel estava correto à época. Naquele momento, a Prefeitura e a empresa, eles eram réus no processo e quando definiu-se que o aluguel estava certo, a Prefeitura passou a ser autora do processo contra a empresa, questionando que não teria que ter pago realmente essa diferença, porque não foi ela quem causou esse valor arbitrado, digamos assim. E aí, desandou-se tudo isso. O contrato com a Câmara venceu em 2005. Não se existe mais contrato de locação com a Câmara desde 2005. E como essa decisão ficou enrolando, enrolando, chegou agora e caiu agora nesse momento. Poderia ter acontecido uns dois anos atrás, um ano atrás, mas infelizmente a decisão vai ser agora dia 29 de janeiro. Nós já temos dois votos contrários à Câmara de Vereadores para o despejo. Existe um passivo que está sendo discutido, que é esse débito desde então até dezembro de 2012. E nós estamos tentando achar uma solução. Então, quando a mesa diretora criou a Comissão Especial para Tratar Desassuntos, justamente por isso, porque a Câmara não está inserida no processo. A Câmara não está arrolada no processo. Até porque quem tem que dar todas as condições para o Legislativo funcionar, não é só no Legislativo Municipal, é o Executivo, seja Câmaras, Assembleias e Congresso. É o Executivo quem tem que dar todas as condições. Então, nós não estamos no processo como um todo. Houve uma decisão judicial não resolvida. A Câmara, nesse período todo, houve devolução de dó décimo para o Executivo, como é feito. Não se fica dinheiro na caixa da Câmara. A Câmara usou o dinheiro dentro do exercício, sobrou. Há uma devolução. E a Prefeitura usou esse dinheiro no seu custeio normal. Até porque havia alegação que, como se não tinha uma decisão judicial, não tinha o que fazer, mesmo não tendo contrato nesse período todo. E agora estamos tentando, de maneira objetiva, nós vamos tentar nos inserirmos dentro do processo como o terceiro interessado, porque realmente nós somos interessados nesse processo todo. É a Câmara que está no meio desse embrólio judicial e político. Mas tem saídas, tem encaminhamentos. Em 2007, a Câmara aprovou uma lei de desapropriação do prédio. Até porque, Marcos, quando foi construído esse prédio público, ele foi construído com característica de Câmara de Vereadores. Então, é um prédio de interesse público. E quando se criou a lei de 2007 para desapropriação, já poderia ter feito isso nesse lapso de tempo. Em 2008, a Prefeitura iniciou-se um processo administrativo para desapropriação. E também poderia ter feito. O que não houve foi consenso no valor a ser desapropriado. Mas, por interesse público, a Prefeitura pode fazer o seu valor venal. Ela tem a sua equipe para poder constituir o valor. Tanto é que nós lançamos o nosso IPTU, lançamos tudo isso. Nós temos condições de fazer esse valor e desapropriar o prédio. E agora, dessa maneira, pode ser feito da mesma forma. O Executivo, sim, fazer desapropriação já agora para poder esse prédio ficar com a Câmara de Vereadores. E esse passivo vai ser discutido como se fosse discutido mesmo com o nosso despejo. Então, não está se discutindo o passivo tão somente nesse momento. Nós estamos discutindo agora o despejo da Câmara de Vereadores. Ele pode ser feito de maneira intervitiva pelo Executivo, fazer com que haja desapropriação do prédio. E aí, sim, continuar se discutindo esse passivo que tem de 2012 para trás. Esse é o encaminhamento que nós estamos tomando. O que nós estamos tentando resolver de se inserir no processo é tentar um prazo maior, para que a gente não seja despejado agora, para que haja essa negociação, até mesmo com o proprietário dos imóveis, porque, veja bem, nós estamos lá sem pagar o aluguel. Há de convir que há a parte dos proprietários que tem esse... Eu sou no imóvel que não estou pagando, eu tenho que pagar esse aluguel. E o lado da Prefeitura, que tem que dar essas condições para o Legislativo funcionar. Então, nós estamos querendo, nos inserirmos com o terceiro interessado no processo, para que a gente possa dilatar esse prazo de despejo, para que a gente consiga uma solução para o desfecho, que eu acho que está se tornando muito mais uma questão, além de financeira, política, porque tem como resolver, viu, Marquinhos? Mudando, né, desse assunto, que eu acho que vai ter solução, é claro, vai ter que ter uma solução, não existe problema sem solução. Nós estamos numa Câmara Municipal hoje, em Campo Grande, de grande maioria oposicionista, né? Inclusive, a mesa da Assembleia é a oposição ao Poder Executivo. A mesa da Câmara. A mesa da Câmara é ao Poder Executivo. Como é possível a convivência, né, de uma oposição muito forte com o prefeito presidente? Sérgio, embora a oposição, essa concepção foi criada durante a campanha, né? Nós apoiamos o nosso candidato a deputado federal, Edson Giroto, e a minoria de vereadores eleitos estavam na base do então, do prefeito Alcides Bernal Peralta. Acabou isso. A eleição acabou. A eleição acabou. Inclusive, a eleição na mesa diretora findou-se no dia 1º de janeiro. Nós já tivemos reunião com todos os vereadores. Nós temos que pensar Campo Grande. Campo Grande é maior do que tudo isso. Fazer oposição por fazer oposição, quem ganha com isso? Ninguém ganha com isso. Tanto é verdade que desde o primeiro dia, inclusive no meu discurso de posse como presidente da Câmara de Vereadores, foi tentar a aproximação com o prefeito. Fiz isso pela manhã, no dia seguinte, no dia 2. Depois eu não tive o retorno do prefeito. Fiz isso de maneira oficial, duas vezes, mandei dois ofícios ao prefeito. Por quê? Para mostrar que a Câmara, embora essa concepção de oposição, nós não vamos fazer oposição por oposição. Vamos sim fazer o trabalho de vereador, vamos ter sim o nosso senso crítico, mas vamos dar todas as condições para o prefeito poder administrar Campo Grande. Campo Grande é maior do que tudo isso. Então nós temos que pensar realmente nas coisas que vão ao encontro de interesse de todo cidadão. Até porque nós vereadores, embora o Bernal venha dizendo que ele teve 270 mil votos, a Câmara teve mais de 400 mil votos. Ou seja, nós representamos a maioria da população de Campo Grande. E nós não podemos entrar nessa contramão desse processo para que a gente possa inviabilizá-lo ou torcer para que dê errado. Pelo contrário, nós vamos torcer para que dê certo sim. Então essa concepção de oposição acabou lá no dia 29 de outubro, na eleição para prefeito, e terminou no dia 1º de janeiro, na eleição para a mesa de diretor. E aí se findou esse processo, viu, Sérgio? Você falou das tentativas de conversar com o prefeito e tal. Já quebrou esse gelo? Já conseguiu falar com o prefeito? Não. Ele deve estar com a agenda muito lotada, está montando seu secretariado, está com dificuldade de montar toda a sua equipe de trabalho. Acredito que ele não tenha tido esse tempo para poder entrar em contato com a Câmara de Vereadores. E nós vamos tocar a nossa vida. A minha parte eu fiz, a minha parte de tentar se aproximar ao prefeito eu fiz e vou continuar tentando fazer, mas de maneira muito mais política. E vamos tocar a Câmara de Vereadores, porque nós temos que ter esse relacionamento. Não vai existir um executivo que não tenha relacionamento com o legislativo. Não acontece isso. E no que depender da Câmara de Vereadores, volto a afirmar, nós não vamos fazer oposição para oposição. Nós temos esse consenso entre nós vereadores. Agora, vamos ser críticos. Temos que ter a liberdade de fazer as críticas da maneira que tem sido feita. Estamos preocupados com todo o secretariado dele que está colocando lá, com todos esses assuntos e ver que a feitura precisa funcionar. Em alguns setores a feitura não está funcionando. Então, nós queremos dar todas as condições para que ela possa funcionar e caminhar para frente. O senhor, voltando à questão das acomodações, na questão, por exemplo, de permanecer naquele prédio. Tem como acomodar 29 vereadores no espaço que foi construído para 21, presidente? Nós já estamos acomodados. Nós fizemos uma adequação dentro da área existente. Nós não aumentamos em um metro quadrado nada do que foi construído. Nós nos readequamos dentro do prédio. A parte administrativa que se ventilava, que nós íamos alugar um outro imóvel para botar a parte administrativa, nós não fizemos isso. Então, toda a parte administrativa dentro do prédio da Câmara. Os oito novos gabinetes no prédio da Câmara. Ou seja, nós nos moldamos dentro dessa realidade para que a gente possa mesmo realmente ficar ali. E outra coisa também, não ter um despêndio maior com relação a essa infraestrutura assim colocada em função dessa decisão judicial. como é que eu vou fazer uma coisa além daquilo que a gente possa fazer. Foi muito bem concentrado os nossos gastos em relação a essa acomodação, não só do administrativo, como também do legislativo, de maneira que a gente pudesse nos adequarmos e entrar em pleno funcionamento com a Câmara, todo mundo instalado. São 7 horas e 50 minutos. Estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Mário César. Vereador, falando em readequação, uma das preocupações no ano passado, quando se falou em aumentar de 21 para 29 vereadores, era com relação aos valores, não é? Aumento de despesa. Como é que está, já que a Câmara Municipal recebe o do décimo, são oito novos vereadores, e aí a assessoria tem tudo isso. Hoje já está resolvida essa situação, ou precisou mexer muito na Câmara Municipal com relação a valores, inclusive de funcionários, ou está tudo certo? Olha, hoje nós estamos realmente... Essa PEC, que deu a permissão de se aumentar o número de vereadores, foi a mesma PEC que reduziu o do décimo. Porque o do décimo da Câmara de Vereadores até 2008, era de 5% da receita líquida. Essa PEC que deu a permissão de aumentar o número de vereadores, reduziu o do décimo em 10%. Hoje o do décimo é de 4,5%. E nós já estamos aplicando esse do décimo em 4,5% desde 2009. Então 2009, 2010, 2011, 2012, com uma realidade de 21 vereadores. Continuamos com 4,5%, numa realidade de 29 vereadores e com o aumento que veio, porque o aumento é feito em cascata, aumentou o governo federal e, por consequência, aumenta na Câmara Municipal. Já conseguimos fazer essa adequação. É bem verdade que nos anos anteriores havia uma sobra de do décimo que nós devolvíamos ao Executivo. Dessa feita, a Câmara vai ter que fazer... Eu tive que registrar tudo isso. Nós concentramos o esforço porque o dinheiro é o mesmo. Digamos assim, dinheiro para 21 era 1 e dinheiro para 29 é o mesmo dinheiro. Então não houve aumento de despesa com relação a tudo isso. E a gente vai deixar de devolver um pouco mais para o Executivo. Mas ainda assim, nós estamos tentando, até nessa concepção, voltando ao caso da Câmara, Marquinho, falando porque se o Executivo realmente entender que pode desapropriar a Câmara agora, nesse instante, para resolver o embrólio, nós estamos conversando com nós vereadores de a gente poder fazer o esforço da maior economia possível dos nossos gastos, para que a gente possa, com esse dinheiro no final do ano, depositar o prefeito para que ele possa realmente suprir alguma coisa que saiu do caixa dele com o dinheiro próprio da Câmara para pagar a própria desapropriação da Câmara de Vereadores. Então, nós já temos esse entendimento, a gente poder fazer realmente o maior sacrifício possível imaginário, e é isso que nós vamos fazer realmente, para que a gente possa dar mais condições para que o prefeito possa realmente fazer essa intervenção política e desapropriar o prédio para a Câmara de Vereadores. Presidente, há dois grandes problemas em foco nesse início de administração do Bernal, que é o problema da dengue e o problema do lixão. Em que a Câmara pode diretamente contribuir nesses dois movimentos? Olha, o primeiro problema da dengue é o problema de conscientização de todos. Não adianta eu limpar o meu terreno se o meu vizinho não limpar. Então, esse é o artigo primeiro, digamos assim, é uma campanha que nós temos que ter essa conscientização de toda a parte. A Câmara de Vereadores já aprovou uma lei que é do agente voluntário de saúde. O agente voluntário de saúde é alguém do bairro que vai cuidar de algumas quadras, e se naquele quadrilátero que ele cuidou, e ele sendo treinado pelo TCZ, ele tem a concepção não punitiva e sim orientativa, porque ele é um morador, ele não tem o poder de polícia. A abordagem vai ser muito mais, como eu falei, a conscientização do meu vizinho, da frente, de trás, e se naquele quadrilátero, onde esse agente voluntário de saúde daquele ano não teve nenhum foco de dengue, ele ainda vai ter um privilégio de desconto do seu IPTU. Ou seja, é a inserção da sociedade no processo todo e com um benefício do trabalho. Então, a Câmara já está aprovando essa lei, essa lei está sendo regulamentada pelo TCZ, nós estamos dando mecanismo para que a gente possa montar mais um exército de pessoas a vir fazer o combate da dengue, viu? E o lixão? O lixão foi feito a licitação, por mais que se fale que a licitação foi feita a toque de caixa, não foi, ela teve todos os termos ilegais, com participação do Ministério Público, e tinha essa definição que tinha que ser fechado, e fazer o consórcio da maneira que foi feito, e dar a solução que está sendo dada. Então, essa concepção, esse embrólio jurídico que foi criado com relação à licitação, tem que ser resolvido de maneira legal. Agora, de maneira pragmática, é uma solução eficiente que a feitura já tinha feito esse caminhamento, era um taque que já tinha que ser cumprido com relação ao Ministério Público, e era para estar em voga e para estar em pleno funcionamento, e não da maneira que está se discutindo agora. Eu fico preocupado da maneira, como é que eu vou abrir o lixão, vou reabrir o lixão, vou fazer toda essa, vou dar um passo para trás nessa concepção. Eu acho que o caminhamento era fortalecer o que foi feito, para que possam encaminhar para frente a solução do lixo de Campo Grande. Vereador Mário César, a população cobra muito dos políticos, principalmente do vereador, que é o elo de ligação com o executivo. A população está participando das sessões da Câmara Municipal. Neste ano de 2013, teremos sessão itinerante para que a população do bairro também participe junto com os vereadores. Conheça um pouco mais o trabalho dos vereadores, como é que funciona, de que maneira funciona. Então, Marquinhos, quando nós lançamos a nossa chapa de Legislativo Forte, dentro dessa concepção, isso iniciou-se lá com o presidente Yusuf, o Paulo Silfi deu a continuidade, o Edil deu a continuidade, e o Paulo Silfi deu a continuidade da Câmara Itinerante, das sessões comunitárias, porque a itinerante é dentro de segmentos, a comunitária é na população, direto na população. Nós vamos aumentar as sessões de comunitária, por quê? No dia da votação da mesa de diretor, agora no dia 1º de janeiro, a Câmara estava lotada. Foi num horário completamente diferente, um horário mais tarde, onde a população pôde participar. E isso é bom que a população participe. As nossas sessões é num horário que é sacrificado, que é de manhã, nem todos têm um acesso, tem muita gente que está trabalhando e não tem como ir. Então nós vamos, além de aumentar as nossas sessões comunitárias e itinerantes, criar através do meio de comunicação, criar ferramentas que a gente possa atingir lá na ponta realmente o trabalho do vereador. E valorizar cada vereador dentro do seu trabalho. Que trabalho do vereador está sendo impactado dentro da sociedade? O que aquilo está sendo contribuído para a sociedade? E qual é o impacto disso na sociedade como um todo? Ou seja, dar essa visibilidade do trabalho dos vereadores, como você bem falou, Marquinhos. Nós somos o elo, nós somos a caixa de ressonância da sociedade. Muitos projetos que são aprovados na Câmara de Vereadores não é de ideia tão somente do legislativo, e sim na sociedade organizada como um todo. Enfim, dar essa visibilidade do trabalho do vereador na concepção do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Eu quero, vereador Mário César, agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre. Dizer que nós torcemos para que se resolva esse problema, porque eu acho que não é o problema dos 29 vereadores, não é a preocupação dos 29, mas sim de toda a população. E tenho certeza que você frente à Câmara Municipal terá muito sucesso, porque é um vereador que já vem trabalhando, conhece os problemas da população, e também os problemas da Câmara Municipal que precisam ser resolvidos. Parabéns pela eleição, que seja um 2013 bastante promissor, e que também tenha esse elo aí, esse trabalho executivo-legislativo, porque quem ganha é a população realmente. Com certeza, isso eu não vou me furtar de fazer. Realmente, a mesa diretora está com esse processo, os vereadores também, da aproximação com o prefeito. Vamos tentar sim, vamos dar todas as condições para que ele possa fazer um bom mandato. E agradecer ao convite, agradecer a oportunidade, agradecer ao Sérgio Cruz e colocar à disposição na Câmara de Vereadores e desejar a todos campograndenses um 2013 maravilhoso. E eu tenho certeza que a gente vai continuar nesse rumo certo. Muito obrigado.